Bem-vindos, nerds, fãs de jogos! Aqui é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês nerdices. Quem é que não gosta de nerdices? Eu, pelo menos, sou viciado. A gente vai falar dos danos dos personagens, mas de uma maneira quantitativa, que não tem fácil no jogo, tá bom? E, dessa forma, você que é nerd, você que gosta de números, você que gosta de planilha, você que gosta de gráficos, vai descobrir, por exemplo, que o Soldado 76 causa mais dano que a Sojourn, que é um personagem que tá S-Tier. Mas como é que isso funciona, Ogro? Se você quiser, vir aqui no Overwatch Wiki, você tem todos os personagens e todas as maneiras como esses personagens causam dano, tá? E aí você entra aqui na Sojourn, por exemplo, e você vai no tiro primário dela, o tiro primário dela tem uma cadência de tiro muito boa, causa 9 de dano por tiro, e o DPS total é 126 enquanto tá disparando, né? Se considerar a recarga da arma, dá 91 de DPS. Já o Soldado 76, ele é um pouquinho diferente, né? Você pega aqui o tiro primário dele, dá 162 por segundo enquanto disparando a arma dele. Por que eu tô falando isso pra vocês? Pra mim, pelo menos, incomoda o fato de eu estar jogando como personagem não saber, não ter o número exato do quanto de dano eu causo. A gente sabe que a maioria dos personagens tem 200 de dano, ou 250 alguns, o Bastion tem 300. Mas, por exemplo, uma Zarya carregada, quanto que ela causa de dano a Zarya carregada, né? Você tem aqui a função de energia, ele explica, ó, canhão de plasma. Em 100% de carga, você dá 170 de dano por segundo, né? E considerando que é uma arma de raio, né? Atravessa matriz defensiva e outras coisas. Reflectividade, reflexos... Como é que chama o negócio do Genge lá? Refletir. A habilidade chama de desviar, mas não faz sentido, né? A espada refletora do Genge lá, né? Canhão de partículas, aqui ele mostra, ó, os danos em termos de, né, quando tá carregado e tal. 95 tiro alternativo, né? O tiro da bolha, quando tá 100% carregado. Esse tiro da bolha, inclusive, tá gastando muita munição, né? 25, não tá valendo mais a pena. Já foi o tempo. Então é legal você conhecer o seu personagem. Para tanto, tá? Para tanto, você pode utilizar também o Workshop para colocar isso de uma maneira tranquila, tá? A galera da live aqui me ajudou. Você cria um jogo novo, vai lá em configurações e você importa um código. E o código é VAXTA. Esse código VAXTA vai te dar uma configuração de lobby que tem uns inimigos sobrevoando ali e onde você pode testar o seu personagem de diversas distâncias. Ultimate. O tempo de recarga é diminuído. O Ultimate tá sempre ligado. Você pode usar isso. Por exemplo, Cassidy. Ah, eu não faço ideia de quanto que dá de dano a minha granada. Você pode ficar usando a granada até você ter o potencial máximo da granada. Olha lá. Grudou 131 de dano. Tá vendo? Então é interessante você entender o seu personagem para saber quanto que ele causa. Ó, tiro normal 70. Se eu der um tiro na cabeça, provavelmente 140. Munição infinita aqui, não precisa recarregar. Tem um game de chato aqui para ver se consigo acertar um tiro na cabeça. Pelo amor de Deus. 140. Mas ele estava acumulando no caso, né? Foram dois tiros normais. Posso tirar todo mundo do mapa também? Pronto. Para me dar um pouquinho de sossego. Ali, a distância, vocês viram que já deu 68 de dano. Não deu 70 a mais. Sacou? E é um jeito legal para você ir treinando também, né? Não... Tem vários workshops desse, de prática de tiro. Esse aqui, por exemplo, mostra a quantidade de dano. Então é interessante, por exemplo, para eu poder saber quanto de dano dá um autodestruir. Quanto de dano dá um... Né? Quanto de dano dá um... Quanto de dano dá um dano inteiro do live. Quanto de dano dá uma pistolinha da diva, ó. A pistolinha dela dá 28 de dano. Legal. Dá 14, na verdade. Já dá para, né? E os tirinhos? 6, 5, 10. Mas é claro, tem a cadência de tiro. E é bem legal. Micromísseis. 14 por micromíssel. 7 se acertar no chão. Tá vendo? Isso aqui é bem legal para você explorar o seu personagem. Sem cooldown. Então, por exemplo, talvez vocês não saibam que alguns personagens têm os golpes melee dele diferentes. Uma das coisas mais difíceis, aliás, é você dar a barrigada da diva e acertar o corpo a corpo de uma vez. A barrigada dá 25 de dano. O corpo a corpo dá mais 30. Totalizando 55. Isso aí já é um quarto do life da pessoa, né? Consegui, consegui. Eu acho que é mais fácil bater o melee antes. Enfim. Maravilhoso. A maioria dos personagens causa 30 de dano no corpo a corpo. A exceção é o Genji, quando está ultado, também é considerado corpo a corpo. A espadada causa 110. O martelinho do Tobio Orne causa 55. A martelada do Reinhardt causa 75. A faca da Junker Queen causa 35. Tem algumas exceções, assim. Eu acho que não é tão importante. O Quick melee, em geral, causa o mesmo dano para todo mundo. Mas mais números e mais nerdices para vocês que gostam. Isso aqui é bom de... É bom de testar. De fazer o Mecha cair um pouquinho perto do chão, tá ligado? Às vezes você está voando assim. Aí você fala, pô... Como é que eu vou lutar... E fazer esse Mecha estourar antes de cair no chão? Por quê? Quando ele cai no chão... Quando ele encosta no chão... O pessoal pega a cover mais fácil, tá ligado? É um segundinho voando e um segundinho lançando. Essa é a altura, tá vendo? Tudo bem que aqui não tem... Ó, essa é a altura. Tudo bem que aqui não tem... Obstáculo nenhum, né? Mas é bom para treinar. E aqui para fechar um bônus maravilhoso para vocês que gostam de números. A quantidade de pontos que você precisa para carregar a sua Ultimate com cada um dos personagens. Né? Ultimate que carrega mais rápido da D.Va. D.Va piloto, né? Divinha. Não é de se... De se assustar, né? E aqui o tempo que você leva para a Ult carregar sozinha. Aqui tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, a Moira e a Brigitta são as que mais demoram a carregar o Ultimate. Mas você tem que considerar que elas estão curando e causando dano ao mesmo tempo. É por isso que a Blizzard balanceou desse jeito. Não quer dizer necessariamente que demora mais do que qualquer outra classe. De fato, a coalescência, dependendo do que você estiver fazendo, né? Colocou bola de dano, atravessou o time adversário inteiro. É o primeiro Ultimate do suporte que vai carregar. Lucinho, mesma coisa. Curando em área enquanto causa dano. Então ele precisa ter uma quantidade de pontos maior para preencher na hora de conseguir lutar. Né? Outros suportes que não tem tanta facilidade de causar dano, né? E a gente vê alguns patamares aqui. Eles acabam caindo um pouco mais para cima na lista, né? Então Tracer, bomba eletromagnética, carrega bem rápido. A Sombra, o que é de se assustar. O Ultimate dela é para carregar rápido. Só que demora para caramba. Vocês que jogam de Sombra, vocês sabem. É porque a Sombra não causa tanto dano assim. E aí essa barrinha mesmo, sendo só 1.400 pontos, ela demora a encher. E assim vai, tá bom? Então esse vídeo foi mais para falar de alguns aspectos interessantes do jogo, né? Quantitativamente falando, que o jogo não mostra e que fazem diferença. Fazem diferença na hora de você entender seu personagem. Na hora de você escolher seu personagem. Na hora de você viver o seu personagem. E isso eu gosto de fazer. Eu gosto de ir atrás e falar assim, pô, meu personagem, quanto de dano ele causa? Quanto de dano a Sombra causa, por exemplo, vocês sabem? Provavelmente não. Trouxe aqui para dentro do Workshop mais uma vez pela curiosidade de quanto dano a Sombra causa, né? Por conta da carga de Ultimate dela, ó. 7 por tiro. Claro, a cadência dela é bem alta. Se você hackear, dá 40% a mais de dano. Mas é isso. Sombrinha. Né? 7 de tiro. E se você não estiver muito perto, vai para 4 de tiro. 6, enfim. Cheguei a causar 4 de tiro aqui de longe. 4 de dano de longe, né? 4 de tiro. Tô ainda acordando e falar bobagem. Espero que vocês tenham gostado. Não se inscreveram no canal. Deixem o seu like, compartilhem. Um beijo do ogro no nosso conteúdo. É diferente. Tchau, gente.